Bom dia, tudo bem, Fabiana? Meu Deus, tem bastante coisa aqui hoje, né? Ah, mas uma receita especial de desnamorados, né? Então, fala pra mim, por que você pensou num risoto light? Geralmente faz falta, quando alguém faz uma dieta, de um carboidrato. E as pessoas geralmente focam numa dieta, salada, ou uma carne, e o risoto, querendo ou não, é um prato que vai sustentar, é um prato diferente, tem uma chiqueza, tem um pouco mais de requinte, e pelo menos faz alguma coisa saudável também. Também, aproveita as duas coisas, né? Então, se você vai convidar namorado, marido, esposa, namorada, né? Pra jantar, fazer alguma coisinha, já pensa nesse prato aqui, né? Um prato um pouquinho mais incrementado, e um prato que geralmente é difícil quem não gosta de risoto, né? E aí ninguém vai sair da dieta, né? Com certeza. Bom, ingredientes tem bastante, né? Tem, tem bastante. Então vamos lá, começa a anotar aí, gente. Gente, primeiramente eu vou deixar o caldo, porque o risoto, querendo ou não, a gente vai colocando água até ele chegar no pontinho. O que vai nele, são dois caldos, daqueles de legumes, é aquele com baixo sódio. E nós vamos colocar aqui, ó, que vai, a gente vai deixar junto pra, na água, que é a água que a gente vai usar depois no risoto também, pro risoto chegar no pontinho dele. Vai duas xícaras, é o arroz 7 grãos, que vem pronto já na embalagenzinha. Nós vamos colocar 200 gramas do brócolis, aquele brócolis que vem congelado. Não é aqueles pacotinhos? Ah. Tomate seco, 150 gramas. Milho em conserva, a gente vai usar 200 gramas, né? Que no caso seria aquela, ah, o vidrinho mesmo. 200 gramas do creme cheese, mais 200 gramas de creme de leite desnatado. Aqui tem meia cebola picadinha. E aquelas ervinhas que a gente vai colocar, a gente vai usar o cheiro verde, só que a gente vai usar ele desidratado. Bom, vamos refogar então, primeiramente. Aí nós vamos colocar o caldo, que é literalmente a água com o caldo de legô. Maita, agora vai ficar 40 minutos aqui, depois a gente já retira ele e acrescenta só o creme de leite, tá? E agora a gente vai colocar os 200 gramas do creme de leite desnatado. Esse daqui já é aquele de caixinha mesmo, ele já pode colocar ele com soro tudo, não precisa tirar o soro, tá gente? E agora é o que vai dar a consistência mesmo de risoto, que vai ficar mais molhadinho. Gente, olha só que prato mais lindo. Ficou bem no dia dos namorados, né? Bem gostoso pra você comer a dois, né? Pra comemorar aí o dia dos namorados, dos casados, enfim. Sim, verdade, né? O dia dos casais. É, vamos lá, agora eu vou provar. Dá pra enganar? Dá pra parecer um prato realmente de dia mais sofisticado? Muito bom. A gente come com os olhos, porque ele ficou um prato muito bonito e ficou um prato super saboroso. Amei, gente. Bom, a gente fica por aqui. Meu amor, muito obrigada, tá? Sábado que vem você volta com um caldo de palmito também, pensando já nesse item fresco e também bem saudável. Então tá bom.